Faremos agora a correção da semana 2 do PET 2 do segundo ano do ensinamento. Então, vocês deveriam ler as seguintes definições do dicionário e marcar depois de acordo. Bom, minoria, então, é qualquer grupo na sociedade que é diferente do resto, com referências à sua raça, religião e às suas crenças políticas. 2. Culture, cultura. Os costumes, as crenças, artes, música e todos os outros produtos do pensamento humano feitos por um grupo particular de pessoas em um tempo particular. 3. Diversidade. A condição de ser diferente ou ter diferenças. Variedade. 4. Comunidade. As pessoas que vivem em uma área particular ou pessoas que são consideradas como uma unidade por causa dos seus interesses em comum, dos seus antecedentes, dos seus ancestrais ou nacionalidade. 5. Nacionalismo. O desejo, né, ou a tentativa de alcançar a independência política para o seu país ou nação. 2. As tirinhas satirizam os costumes de forma geral e constituem um bom exercício de leitura e interpretação de texto. Apresentam uma narrativa curta com vários quadros interrelacionados. 3. E sempre com uma grande dose de humor. Analise a seguinte tirinha do cartunista norte-americano Randy Lansberger. Então, olha só, é um garoto com um telefone perguntando provavelmente para a mãe Por que eu vou para a escola, né, se o meu telefone já sabe tudo? Então, olha só, de acordo com a mensagem da tirinha, poderíamos concluir que a tecnologia prejudica a aprendizagem dos alunos. 4. Então, aqui está um texto, uma biografia sobre o cartunista Randy Lansberger. Então, olha só, responda de acordo com o texto. O que é um scratch-off card? É uma raspadinha, um cartão de raspar. Marque true, verdadeiro ou falso, de falso, de acordo com o texto. 5. Os cartões de Randy são famosos no mundo inteiro? Sim, eles são famosos, então é true. 6. Os cartões de Randy são usados como ímãs de geladeira? Sim, são usados, então é true. O trabalho do cartunista é só usado em revistas e jornais? Não, é falso. Ele é usado em revistas, jornais, cartões, cartões, livros, calendários. Então, um monte de outras coisas é usado, né, inclusive no scratch-off. O cartunista em inglês, falso ou falso, porque ele é norte-americano. Então, pessoal, essa foi a correção do PET 2. Segunda semana do PET 2, do segundo ano do ensino médio.